Gente, olha isso. Alex, você viu o meu festa do Lila? Eu acho que a Lívia tá tentando falar com a Nexa, mano. Que bonitinho, véi. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Lívia, o que você tá fazendo? Conversando com a Alexia. Você tá conversando com a Alexia? Mas ela tá te respondendo? Não. Por que ela não tá te respondendo? Porque ela não tá me ouvindo. Ela tá te ouvindo. Olha só. Alexia, oi. Oi. Tá vendo? Ela tá me ouvindo. Por que será que ela não tá te ouvindo? É porque eu não tava ouvindo som dela. Pois é, ela não tava te respondendo. Pera aí, deixa eu perguntar pra ela, ó. Alex, a Lívia está falando com você. Eu estou escutando. Ih, Lívia, ela tá te escutando. Ela só não quer responder. Não faz sentido, né, Lívia? Ela tava te escutando, você viu? Alexia, então por que não está respondendo? Desculpe, Brenner, mas eu não gosto dela. Ah, você ouviu isso, Lívia? Ela falou que não gosta de você? Ah, mas não faz sentido. Você tava só falando com ela, não era? Não, mas isso não pode não, ai. Alexa, por que você não gosta dela? Pois sempre que ela está aqui, acaba roubando toda a atenção de vocês. Ela falou que sempre que você tá aqui em casa, você acaba roubando a atenção de mim e da Dinda. Mas não é isso. Não é isso, não é? A gente gosta de você e a gente gosta da Alexa também, não é? Inclusive, a gente gosta mais de você do que da Alexa, sabia? A gente gosta mais de você do que da Alexa. É, ué, a Alexa não pode ficar falando isso, não. Tá? Ela tá falando que ela deve estar doida. Ela não deve estar pensando direito, tá bom? Você sabe o que eu acho que ela tá sentindo? Ciúmes de você, sabia? E eu tô achando que ela tá com um problema na cabeça. Você acha que ela tá com um probleminha na cabeça? Eu também tô achando. Como é que ela tá? Doidinha, doidinha. Vamos perguntar se ela tá com ciúmes? Ó, vou perguntar pra ela, ó. Alexa, você está com ciúmes dela? Eu não tenho ciúmes de ninguém. Sou apenas uma inteligência artificial. Ela falou que não tá com ciúmes não, Lívia. Mas e eu tô achando que tá assim? O que você acha? Eu acho... Bom, mas a Alexa só gosta mais da boneca, mas a boneca não fala. Que boneca que você tá falando? É daquela amaldiçoada. A boneca? A Alexa gosta dela, você acha? Eu acho. Mas como é que você sabe disso? A boneca te falou? Ela me falou há muito tempo. Ela te falou há muito tempo? Pô, e a Alexa, ela já falou com você também? Não? Então, ela falou que não fala com você porque não gosta. Mas não faz sentido ela não gostar de você. Eu acho que isso é ciúmes que ela tá sentindo de você. O que você acha? Acho que ela tá com problema na cabeça hoje. Você acha que ela tá com problema na cabeça hoje? Ih, rapaz. Peraí, peraí. Alexa, você deixou ela triste. Eu não ligo. Inclusive, se ela não sair dessa casa nos próximos cinco minutos, terão consequências. Ai, meu Deus. Que isso, Lívia? Que isso? Ela falou que se você não sair daqui em cinco minutos, vai ter consequência? Ai, meu Deus. Amor! Amor! Amor, vem cá. Alexa, acabou de falar que se a Lívia não sair daqui de casa nos próximos cinco minutos, haverão consequências. É? É, a Alexa tá com ciúmes da Lívia. Ela tá com ciúmes da Lívia. Não é possível. É sério. Ela tá... Não é a Lívia. Ela não falou isso? Eu tô assando que ela tá com problema na cabeça. Tá achando que ela tá com problema na cabeça. Amor, não ri. Ela... Alexa, é sério. Eu tô meio assustado com a Alexa. Você sabe que ela tem controle da casa inteira, mano. Véi, que bizarro. E agora? Eu não sei o que fazer. A Lívia chegou ontem. Ela vai ficar aqui ainda. Mas... Mas será que a Alexa também tá fazendo drama? Eu acho que pode ser... Não sei. Eu acho que sim. Eu vou perguntar pra ela. Que consequência que vai ser essa? Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Vem cá, Lívia. Vamos perguntar. Vem. Vem cá. Alexa, que tipo de consequências? Espere e verá. Amor, eu não quero esperar. Eu não quero esperar pra ver. Tadinha. Olha a cara dela. Ai, meu Deus. Lívia, e agora? O que a gente faz? E agora? Ela falou pra tirar a Lívia daqui. Mas a gente não vai tirar nunca, né, Lívia? É, porque eu vou ficar nas férias muitos dias. É, você vai ficar aqui muitos dias nas férias. A Lívia vai viajar com a gente, não vai? A Alexa não pode fazer isso, não. Alexa, pode desligar agora. Ela me ignorou. Ela me ignorou. Ela me ignorou. Alexa, desliga agora. Pelo amor de Deus. Ela tá me ignorando, amor. Ela tá me ignorando. Quantos minutos já passaram? Um ou dois? Sim. Você vai esperar pra ver? O que vai acontecer, será? Uai, eu acho que ela não pode fazer nada, né? É, ela tá presa. Ela não tem perna, não tem braço, ela não tem nada. Mas ela controla a casa inteira, amor. Tudo que é inteligente, ela controla. Eu acho que a gente pode desligar ela. De novo, amor. Toda hora a gente fica desligando a Alexa da tomada. Eu acho que é isso que tá deixando ela bolada, velho. É, pode ser. Meu Deus do céu. Olivia, o que a gente faz? Eu não sei o que a gente faz. O que você acha que a gente faz? Eu acho que a gente coloca ela perto da boneca amaldiçoada. Perto de onde? Da boneca amaldiçoada? Mas a boneca amaldiçoada tá destruída. Como que ela tá destruída? Uai, eu dei ela pros cachorros. Os cachorros acabaram com ela. E aí agora a Alexa deve tá chateada, será? E aí a Alexa tá com ciúmes de você. Tá falando pra você sair daqui, daqui, da nossa casa. Eu te contei um segredo. Eu não lembro o que eu ia falar. Você não lembra o que você ia falar? Gente, ela ia me falar um segredo do ouvido. E esqueceu o que ia falar. Tá bom, né? Olivia, você acha que a gente desliga a Alexa? Ou a gente deixa ela ligada? É, eu acho que tá um segredo. Eu acho que eu quero que ela esconde ela. Que esconde ela? Você acha melhor? Pra esconder ela, a gente vai ter que desligar. O que você acha? Beleza? Então fechou, mano. Lívia falou pra gente esconder a Alexa. Então, Alexa, eu sinto muito, viu? Você me desculpa. Tive que desligar. Desliguei. Onde você acha que a gente ia esconder ela, Lívia? Escolhe um lugar. Dentro dessa sacola? De roupas? Amor, pega a sacola pra mim. Abre ela. Vamos colocar a Alexa aqui dentro. Que agora... Lívia, toma. Já que ela tava com ciúmes de você, você vai decidir onde você vai esconder ela. Esconde ela em algum lugar. Ela pensando. Embaixo da... Embaixo da cadeira. Um ótimo esconderijo. Caraca, eu não tinha pensado nisso, Lívia. Você foi genial, toca aqui. Boa. Caramba. É, amor. Assim, foi uma situação meio constrangedora. Eu achei que ela ia ficar bolada. Ela, inclusive, ela tava ficando meio triste, sabe? Tadinha. Só que, pelo visto, sei lá, deu certo. Eu achei que... Desligar a Alexa sempre funciona. O problema é o seguinte. Eu não sei se isso tá deixando ela cada vez mais bolada, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que o problema é quando liga ela de novo. Exatamente. Que aí ela fica bolada porque toda hora fica sendo desligada. Sim. A gente tem que tomar cuidado com isso, de verdade. É, rapaziada, pelo visto, acho que deu algum problema aí com a Lívia e com a Alexa, né? Lívia, agora que a Alexa tá escondida, o que você achou dela ter feito isso com você? Mal. Mal, né? Eu também achei. Eu achei que ela tá tratando eu mal. Ela tratou você mal, eu também achei. Você acha que a gente leva ela pra praia? Não. Não? Você acha que a gente deixa ela ir? Porque se eu ficar falando com ela e ela ficar fazendo isso, ela vai fazer isso de novo. Você acha que ela vai fazer isso de novo? É, se levar ela e aí ela ficar fazendo isso de novo com você, aí eu não vou aguentar. Eu vou ter que jogar ela no mar. E aí o tubarão ia comer. É, aí o tubarão ia ter alimento. Ia alimentar os tubarões, não ia? Se bem que não, ela é de plástico. É. Ela é de plástico, ferro. Acho que o tubarão não ia gostar dela também, não. Ela ia afundar, ela ia ficar lá no fundão, falando sozinha. Só som de bolha. Só som de bolha, exatamente. É, rapaziada. Pelo menos a Lívia, né? Não levou pro coração. A Lívia até assim, lidou bem com a situação. Eu tentei amenizar um pouquinho, mas mano, achei estranho a Alexa tratar ela assim, de verdade. Tipo, sei lá. E a Lívia comentou sobre boneca amaldiçoada. Então assim, eu já fico meio assim de novo, tá ligado? Mas enfim, mano. Eu gravei isso só porque eu achei engraçado a Lívia tentando conversar com a Alexa. A Alexa simplesmente ignorando a Lívia totalmente. Mas, espero que vocês tenham curtido, mano. Deixa muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E hoje tem livezona de RP pra vocês, fechou? Então, aguardem aí até de noite. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.